Isabela Vitória. Com um sobrenome desses, não se admira. As mais de 30 medalhas, tantas que fica até difícil segurar. As duas últimas, de ouro, ela ganhou em Parauapebas, no Pará, na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê. Foi bom, muito bom, porque eu tinha treinado e me esforçado muito. Além de Isabela, mais sete atletas de trindade já se classificaram para disputar o Mundial de Karatê, que acontece em outubro, em Fortaleza. Milene, Gabriel e Chechel, que é presidente da Federação Goiana de Karatê, se classificaram nessa mesma etapa de Parauapebas também. Trindade, a gente tem um trabalho forte no Karatê de muitos anos, né? Eu tenho 30 anos que eu trabalho com Karatê aqui. E, com o tempo, vem destacando os atletas, vem destacando. E a vitória para essa turma aqui é dupla, não só pelas medalhas, tá? Que a gente tem aqui cinco medalhas de ouro, outras duas de bronze. Mas eu falo que a vitória é dupla porque a luta começou durante a viagem. Sem patrocínio, todos aqui encararam mais de 20 horas de carro até Paraupebas. Como é que foi isso? Vocês já chegaram lá cansados. Isso, muito exausto. E ainda depois de ter viajado 20 horas de carro, chegar no primeiro dia de competição e ficar seis horas dentro de ginásio para competir, cansa muito. Mas aí, quando você recebeu essas medalhas aqui, valeu a pena? Valeu toda a luta que a gente passou para chegar lá. É gratificante, né? A gente passar por tudo e chegar lá e conseguir a vitória. Mesmo com dificuldade para conseguir patrocínio, Chechel desenvolve um projeto social que ajuda a descobrir novos talentos do Karatê. O nosso dojo passa toda semana 160 crianças que treinam gratuito o Karatê, né? Tirando das drogas, lógico que as medalhas são importantes, mas aqui o mais importante é você não deixar a criança na rua fazendo coisas que não deve. De 11 a 14 de julho, tem a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê em Trindade. Vêm atletas do país todo para tentar a última chance de garantir a vaga para o Mundial. Mas a turma do Chechel já está tranquila quanto à vaga. Só não quanto aos treinos, esses não param. A Milene já perdeu as contas de quantas medalhas ganhou. Muito esforço todos os dias. Garantiu duas medalhas de ouro na última competição. E espera que seja daí para mais em outubro. Vamos treinar todo dia agora, sem perder o foco. Buscar mais de novo no Brasileiro agora que vai ter em julho. Aí depois vamos buscar em... Se Deus quiser, lá no Mundial, em Fortaleza. Mais medalhas. Sim, mais e mais.